Tivemos uma luta intensa contra o Pila Bird Mutante, cara! E não sei se vocês viram os outros vídeos aqui no canal, mas eu estou jogando a gameplay completa de Garten of Bamba 6, tá? Nós estamos na parte do Pila Bird Mutante. Se você não viu as outras partes, volta lá no canal, assiste e depois vem pra cá, beleza? Vamos começar então. Cara, acabamos de enfrentar ela nessa área gigante aqui e o Bamba tá ajudando a gente. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, vamos ter que ativar isso aqui, hein? Vamos lá. Recharge. Recarregar. Seguro. Saída. Ai! Meu Deus! Não! Nossa, cara! Meu Deus! Ela saiu de lá. Nossa! Opilinha? Mas o que aconteceu com a Opilinha? Ela foi embora. Meu Deus! Nossa, saiu todo o Gilvânio dela aqui, ó. Nossa Senhora. Fala aí, Bambão. O que a gente vai fazer agora? Eu não quero voltar a passar por isso. Eu procuro o interruptor onde estou e tu procura onde você está. Vamos ver se eu consigo abrir essa saída. Beleza. Vou tentar procurar aqui o interruptor. Bom, eu achei aqui já, na verdade, né? Tem dois. Você aqui esteja escondido em algum lugar. Ah! Maravilha. Beleza. Obrigado, Bambão! Com licença. Força! Carregue aí! Não vai acontecer nada de mal, eu prometo. Ai, meu Deus. Está vendo? Eu disse que não ia acontecer nada de mal. Eu não confio em você não, viu? Você está sem os braços, mas... Ai, meu Deus. Ela vai atrás de mim. Quer apostar quanto? Nossa, está muito escuro aqui! Eu não estou enxergando nada. Meu Deus, onde é que eu estou? Ixi! Aê! A saída, eu acho. Nossa, mas tem muito lugar... Tem muita passagem aqui. Uh! Nossa, é aquele... Ixi, é aquele labirinto. É aquele labirinto lá que a gente tem que passar com calma. Vamos lá. Cuidado. Cuidado! Você vai ser derrubado! Uai! Meu Deus! Nossa, ainda bem que eu... Nossa! Ainda bem que a gente não foi de base, né? Tá, beleza. Aí acho que não deve ser tão difícil. Nós precisamos só nos organizar. Ah, eu sei que não é por aqui, provavelmente, né? Vamos lá. Vamos tentar... Não, eu acho que é por aqui mesmo. Tá, vamos tentar então com calma, ver se a gente consegue passar. Uma vez. Pula outra. Pula outra. Aí, boa! Você tem que ser rápido, né? Aí. Ixi. Ih, você tá no meu caminho. Ai, meu Deus. Só voltar, né? Falta uma. Pula de novo. Eita, nojo. Agora... Pra cá. Esse negócio vai me pegar. Ah, só puxar pra cá. Aí, passando. Aí. Aí. Estamos indo bem. Ixi, agora... Será que eu devo... Voltar? Sorte, hein? Estão indo bem. Só botar uma aqui. Ah, meu Deus. A gente vai ser pego. Nossa, tamo conseguindo. Ai. Ai. Caramba. Nossa. Deu certo. Nossa. Caramba, eu saí correndo, cara. Porque eu achei que a gente ia ser pego agora. Todos nós pegamos o cartão. Deu certo? Beleza? Podemos voltar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Era mais esse cartão que a gente precisava pra poder continuar, né? Beleza. Tá funcionando ainda? Tá. Mas se eu quiser ir passando por cima aqui, pode ser também. Ui. Agora é tarde. Vamos por aqui mesmo. A gente vai levar uma jump scare aqui embaixo. Tenho quase certeza. Meu Deus. Eu tinha passando... Cara, esses lugares são bem escuros, né? E eu vi que tem os irmãos do Jester ali esperando a gente. Eu não sei se eles vão atacar a gente ou não, né? Mas... É bom confiar, né? Porque a gente não conhece. Vamos ver. Fechado. Vamos continuar subindo. Talvez o cartão que eu acabei de pegar deve ser lá em cima. Nossa, que corredor gigante. Eu odeio corredor grandes. Mas acho que o cartão vai dar pra usar aqui. Vamos ver. Aí, boa. Ah, não. Ah, voltamos. Nossa, voltamos mesmo. Mas, peraí. A gente não acionou os interruptores ainda, né? Falta... Não falta acionar os interruptores ou não? Eu acho que a gente pode voltar já. Será? Vamos ver. Ah, a gente já pode voltar. Acho que... Vamos ver. Eu vou... Eu vou tentar voltar lá onde o Stinger Flynn tá. E o Jester pra ver o que acontece. Eu tô escutando o barulho dos travessos aqui na... Aqui dentro, cara. Meu Deus. Vamos lá. Com calma. Dá vontade de atravessar pelo meio aqui e sair correndo, né? Mas... Vamos ver. Continuar por aqui. Beleza. Aí. Estamos voltando. Stinger Flynn. A impressão minha ou eu tô vendo o Bambam caído ali? Acho que não. Acho que é o tentáculo do Stinger Flynn. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer agora se o... A gente não viu o NebNab mutante ainda. Os irmãos do Jester estão aqui embaixo. Só que estão todos meio estranhos. Parece que estão brigando um com o outro. Só que a gente conseguiu um cartão. Vamos ver se com esse cartão a gente consegue atravessar essa porta. Ah, acho que já vai dar. Olha lá. Tá tudo certinho? Beleza. Será que eu consigo libertar o NebNab? Fiquei curioso pra saber se o NebNab pode ser libertado, cara. Acho que dá pra libertar ele sim. Só tem que ver como. Quando eu não consegui encontrar o interruptor no meu andar, voltei para trás, achei que ia me perder e tentei encontrar você. Mas você conseguiu! Agora podemos pôr um fim neste caos! Podemos. Espera aí. Primeiro eu tenho que te fazer uma coisa. Acho que ele não vai ter de se preocupar com os Naufirons tão cedo. Ah, é por quê? Você vai libertar o NebNab? O NebNab? Ixi! Ele foi embora. Vamos acabar com isso. Nossa, o NebNab foi embora. Ele foi enfrentar os Naufirons? Vamos ver o que vai acontecer. E o Kitsaw está bem tranquilo ali, né? Uh, estamos aqui numa parte do reino da Quimbonsilha, hein? Vamos ver. Que isso? Magia? Ah, deve ser o Cetro. Legal. Vamos tentar abrir, né? Nunca pensei em voltar a este lugar tão cedo. O Sirindion deve estar aqui para proteger o Cetro. Para onde que ele foi? Duvido que ele tenha sido apanhado pelos travessos. Tudo estaria em desordem se tivesse acontecido. Bem, só podemos procurar se tiver o Cetro. Tá, vamos tentar abrir isso aqui, então. Precisa de uma chave. Vocês sabem que precisa de uma chave aqui, né? Se vocês não estão vendo. De uma chave. O que a gente faz? Tá, vamos tentar então procurar essa chave. Deve estar por aqui em algum lugar. Vamos lá. Aqui talvez nesse labirinto esquisito deve ter a chave. Ah, não dá para entrar. O que está faltando? Para poder atravessar aqui, então. Ah, está aqui. Não tinha visto. Parece assustadoramente simples clicar no botão de ejetar. Temos certeza que podemos carregar e... Não! Não, neb neb, calma! Meu Deus, o neb neb... O que é isso? Abriu. Está certo isso? Ah, meu Deus, o cetro! O cetro, mas ainda falta uma peça. Isso não é nada bom. Falta uma peça do cetro? É isso mesmo? A cara do neb neb. Meu Deus... E agora, o que vamos fazer? Então, está aqui, na minha prisão. Um trabalho notável. Todos os interruptores foram ativados. A porta grande abriu e o tesouro está pronto para ser saqueado. Temo que eu que vou ter que pegar esse cetro e... Desperdiçar o bom trabalho de vocês. Sinto que não sou o único nessa sala que tem jeito para isso. Considere-te parte da vingança pelo que me foi feito. Além disso, tenho que me certificar que a história não se repita. Meu Deus. Será que esse era um dos caras que foi... Não tínhamos escolha! Eles iam destruir todos! Tinha uma escolha. E vocês escolheram mal. Onde está o xerife e o seríntio? Certamente que eu entrar ali, o cetro não fazia parte do nosso plano. Eu não sei onde eles estão! Eu digo para vocês, vão se esconder como vocês são covardes. Todos vão pagar. Parece que o cetro também está incompleto. Vai dizer onde está a peça que falta ou vou ter que... Chamar o meu gatinho de estimação para comer vocês? Você não vai fazer nada disso. Por favor, esqueça o que aconteceu entre nós. Você sabe que você sempre foi o meu amigo. Mas para que saibam os amigos, se não para momentos como este? O quê? Meu Deus, que susto! Nossa, cara, eu estou bem embaixo dele! Nossa! Nossa, que susto, velho! O que houve? Nossa, que briga é essa, cara? E o cetro? Os travessos? Eu não entendi, foi nada, cara. O Bamba deu um soco no olho do NiberNiber e ele se transformou. Que truque é esse? Que truque é esse que o Bamba tinha na manga? Cara, tomei um susto autêntico aqui, cara. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Run! Vamos para cá, vamos para cá, que se não... Vai pegar a gente, vai pegar a gente. Corre, 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 corre! Corre, corre! Corre, Bamba! Corre! O Bamba correndo! Vou tirar foto do Bamba correndo. Ai, ai, ai. Meu Deus, os travessos vão pegar a gente. Aquele será que era o líder dos travessos? E como é que o NibNib virou aquele mutante? Ah, essa deve ser a cena dos travessos, que os travessos perseguem a gente. Eu acho que não consigo ir. E como? O que quer dizer? Você não ia entender. Eles apreciam as minhas piadas. Quem são eles? Esta é a minha única oportunidade de ter um público e vou aproveitá-la. E eu vou pegar! Adeus! Meu Deus, e agora? Como assim, cara? O Jester pulou lá? Será que ele está bem? Uh-oh. O que está acontecendo aqui? Cadê o botão? Ah! Meu Deus! E foi assim que perceberam que tudo aquilo, porque trabalhavam, foi em vão. Meu Deus. Ambos serão uma ótima adição ao meu exército. Juntos, sobre o meu comando, vamos acabar com a rainha. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu vou aguentar. Eu aguento. Procure, Siríndian. Tá brincando que vai acabar assim. Meu Deus. O que aconteceu aqui, cara? Obrigado por jogar. Caramba! Eu não acredito, cara. Ai, meu Deus. O jogo está muito diferente desde o Gartelph Bamba 1, cara. Eu já não sei mais o que falar. Eu já não sei mais o que falar, cara. O jogo está totalmente diferente, velho. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Vou trazer teorias, segredos e novidades aqui no canal sobre Gartelph Bamba 6. Então não esquece de assistir os próximos vídeos também, beleza? Tamo junto!